Acabou toda essa brincadeira Não há jeito de ser diferente Como sempre chegou quarta-feira E a praça não é mais da gente Andam soltos fantasmas e bruxas Lobisomens em noites de lua Moças se dançam em noites escuras E ninguém tá seguro nas ruas Tudo se repete, oh mania Como antigamente E o diabo gosta, oh mania Arrepia, gente Tudo se repete, oh mania Como antigamente E o diabo gosta, oh mania Arrepia, gente As igrejas de portas trancadas Já não entra nem sai mais milagres As pessoas de boca fechada Vão fazer o jejum que lhes cabe Clareando a sexta-feira santa Segue a vila de velas acesas Vem cantando e o som se agiganta Orações pra quem não tem defesa Tudo se repete, oh mania Como antigamente E o diabo gosta, oh mania Arrepia, gente Tudo se repete, oh mania Como antigamente E o diabo gosta, oh mania Arrepia, gente Procissão de bastões e vassouras Estilingues, bodoques e pedras Canivetes, facões e tesouras Aleluia Aleluia É o quebra, quebra É a dança do que ou não queira É vingança do que Deus nos acuda É o maio, o fogo, a fogueira É o povo na pele de Judas Tudo se repete, oh mania Como antigamente E o diabo gosta, oh mania Arrepia, gente Tudo se repete, oh mania Como antigamente E o diabo gosta, oh mania Arrepia, gente Tudo se repete, oh mania Como antigamente E o diabo gosta, oh mania Arrepia, gente Acabou toda essa brincadeira Arrepia, gente Não, 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 não Não, não, não Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto